E aí pessoal, mais uma jogabilidade Diablo 1 Então nós vamos carregar aqui Então a gente vai continuar O último pause que a gente fez Mas é lógico que eu também fiz algumas melhorias Pois... E também eu não fiquei gravando Pois senão o vídeo ia ficar assim bem cansativo Às vezes vocês podem ver que as magias assim Eles estão... Tem magias novas Chain Lightning é magia nova que eu comprei E o que mais? Então tem... Tá um pouco bem mais completo Vocês podem ver muitas magias novas E isso eu não fiz pois... Eu não gravei pois... Cara, acho que levou mais de uma hora fazendo isso Fora também que eu melhorei O strain A força do guerreiro Acho que da última vez eu estava com 120 de força Aí eu dei uma farmada um pouco mais Eu fiz aquele negócio de duplicar o elixir de força Aí a gente está com... Se eu não me engano, acho que estamos com 150 de força Eu já já vou mostrar o stats O status, né? Do... E os atributos, né? Do guerreiro Aí vocês vão ver que eu estou um pouco mais bombado, né? Pois... Ele deu uma malhada aqui, né? Na academia Deixa eu gastar aqui a poção Vou colocar Flammy Wave Flammy Wave acho que é bem efetiva nesse mapa Agora temos esses gárgulas, né? Cara, esses gárgulas também é outro monstro que também é chato E outra também que... Essa de espada única, cara Eu não estou gostando muito Pois está me tirando muito dano Né? Então, realmente... Vocês podem ver o... Força que eu estou com 150 Então eu dei uma... Uma pequena farmada, né? E é lógico que também não gravei Pois senão o vídeo ia ficar tipo... Mais de uma hora e meia só replicando o elixir, né? Então... Você já sabe como eu faço isso, né? Então... Eu não vou torturar vocês Caramba, mano Acho que eu vou usar o... Firewall, talvez Ah, caramba Oh, mano Nossa, quase que eu morro Quase que eu morro Não, 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 não Caramba Quase que eu morro Ah, eu fiquei... Eu fiquei focado em colocar a poção aqui, né? No cinto Aí, cara Eu acabei vacilando animal Por pouco eu não morro Ah, meu Caramba Cada uma Então Aí vocês podem ver O nível de dificuldade Eu, assim Overpower Forte pra caramba E mesmo assim, né? Com o Magic no topo E mesmo assim Eu quase que eu morri Fico com uns três, quatro Monstrinhos de nada, né? É monstrão, né? Então, realmente Eu tô pensando seriamente Em... Não usar mais essa espada Pois eu vou usar o escudo E com espada, né? Então acho que com isso Eu vou ter um... Toma aqui um Flame Wave Oh, não morreu, mano Caramba Aí acho que com isso Eu vou ter um... Uma taxa de Armor, né? De defesa um pouco maior, né? Então não vai me tirar assim Tanto dano Então É isso que eu vou fazer assim Da próxima vez que eu for subir Eu vou tentar dar uma testada Com esse Firebolt, né? Talvez acho que eu vou ter que soltar uns três Uns dois Será que com dois ele morre? Não... Não sei Crown É, esse aqui eu não vou pegar, né? Pois É item comum Vou deixar guardado Depois eu decido o que eu vou fazer É, vamos dar uma lida Nesse livro Mas espera um pouco Não tem mais nada Qual magia? Ah, tem uma magia que está faltando É... Fireball Eu foquei mais no Chain Lightning Então Ó, vou falar que Fireball ajuda Por enquanto ele não ajuda Mas a partir do level 13 Você vai precisar bastante Do Fireball E Fireball assim É muito útil Para você matar os magos E também a... Como é que se fala? As feiticeiras, né? É uma feiticeira com asa Que fica soltando aquele Blood... Blood alguma coisa Blood Star Né? Uma magia que tira muito assim Muita vida, né? Então é bom você... Antes de você começar Você ficar na bruxa E você farmar essa magia do Fireball Que... Cara, ajuda pra caramba Pois O próprio nome já diz É bola de fogo, né? E não é como um Firebolt Esse Fireball Ele explode Né? E... Ele explode E também afeta Quem é que tá do lado Então pode acontecer Alguns casos Que Com um Fireball Você acaba matando Três feiticeiras Então Cara, é uma magia Que vale Muito a pena Aí a poção de mana Que é sempre bem-vindo Então Esse canto aqui Já tá Listo Está Ok Um Gárvula Aqui Que dá Nossa Ele tira muito dano Mano É Sinceramente falando É Quando eu subir na cidade Eu vou jogar fora Essa spa Não Não é que eu vou jogar Mas eu vou trocar Por um outro item Né? Combinação de escudo E Espada, né? Porque só espada Cara Não vai dar certo Aí Flaming Wave Eu vi que não Não tava dando Tanto efeito Então Eu vou partir Pra Firewall mesmo Venha 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 virar Churacifim A bosta Meu Ele foi um pouco Mais avançado Meu Caramba Vou dar uma volta Por cima Né? Não Acho que eu vou atravessar Cadê? Vem, 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 vem Nossa Eu tomei Eu tomei cinco porradas No combo Eeeh Bicho forte, hein? É, gente Acho que preciso dar uma Dá um up Na armadura também Esses gárbulas aqui Ah, caramba Quase que eu morro Venha, venha, venha Pode vir Come on É, level up Level up Ah, vamos ver Acho que eu vou colocar 2, 3 de Dexter E 2 de Vitalidade Mas não façam isso, tá? Próxima vez que vocês forem jogar Foquem só na Vitalidade Pois Quando você atinge level 13 O Peppin Ele começa a vender Todas as 3 Poção de Elixir Que é Força Né, Strain Dexter Destreza E Magic Né, de Mágica, né? Menos a de Vitalidade De Vitalidade, assim É vendido Se você Jogar, acho que no modo Multiplayer, tá? Mas antes disso Você não tem Tá? Então Fica ligado Referente a isso Esse fogo Tá durando Só tem ele Eu consigo dar conta Apesar dessa espada Ele der um pouco mais de Magic Aqui, mas Ah, vou falar que Tá me tirando muito dano Olha os Gárgulas aí Tudo sentado Então acho que eu vou Vou matar com Firewall Nossa Nossa Caramba Quase que eu morro Quase que eu morro Nossa Esse cara Atira muito Ah Acho que eu preciso Dar uma Subida Eu tô sem Poção de Healing Opa Tem um item Tem um item Long Battle Ball Oh Item Mágico Sempre é bem-vindo Será que eu contorno Com Mana Shield? Ou eu subo? Eu vou Vou dar uma subida Aqui na cidade Escanor Identificar aqui os itens Ele rouba 5 de mana Mas Mas Vocês sabem que Espada de duas mãos Cara Eu não gosto muito Então Eu vou deixar guardado Esse arco-flash com 18 de Magic Então acho que vai ser bom Pra eu poder ler Os últimos livros Os últimos livros Inclusive Talvez Acho que eu possa Comprar o livro E ler O livro do Teleport Então Vou tentar fazer isso Deixa eu comprar umas poção Também Mas Antes de vender aqui Alguns itens Crown Vou vender Bau Eu vou deixar Vamos ver se tem Acho que eu vou Vou comprar aquele Valiante armor De 32 Mais 64 De armor Esse elmo Também é interessante Shield Esse shield Também é bom Minus 3 De damage Dos inimigos E mais 19 De armor Cara Acho que eu vou Comprar esse shield Eu vou comprar Talvez o elmo E a armadura Então Pra isso Eu preciso De dinheiro Né Plata Né Gold Né Oro Bufunfa Ai Tô falando Muita besteira Aqui Deixa o primeiro Aqui Comprar Poção Encher de poção Mais poção Por enquanto Ele ainda Não tá vendendo Não tá vendendo Os elixir Cara Será que eu Vendo Cara Eu não sei Bom É bom Pra talvez Eu ler Pô Essa espada É boa 15 mil Que ele me dá Dá mais Do que o Arcanes Valor Vou deixar Guardado Vou deixar Aqui No meu Inventário Vou guardar Esse aqui Também Vamos ver Entre os dois O outro Ele solta Tiros De fogo Eu gostei Do outro Griswold Talvez Eu vou usar Esse aqui Eu vou combinar Com Com O escudo É É uma Espada Interessante Mas Esse aqui Cara Esse flail Ele rouba 3% De vida Esse machado Mais 14 De magic Cara Eu não sei Eu Acho que Eu fiquei Apegado A esses Itens Acho que Eu vou vender Esse flail E o Arco Arco Flecha Bom Me desfiz Desses dois Itens Aí Deixa eu Reparar Aqui Será que Reparo Saber que Eu vou comprar O item Novo Então Esse Almo Não Eu vou Comprar Essa armadura Elm of deflection Legal Esse crown É legal Também Ele dá 11 Mas 108% De armor E fast Hit Recovery Acho que Eu vou Comprecer O crown O valiant Male Esse Blessed crown Mas Mas pra isso A gente Precisa De dinheiro Então Vamos Tem que Duplicar Aí dupliquei Aqui Deixa eu vender A gente tá com 18 mil Aí vamos Comprar Eu vou Comprar Esse aqui O crown É Vamos ver Deixa eu abrir O stats Então Eu tô com Armor Class 41 Aí se eu Trocar Vamos ver O que acontece 41 Ele Salta Pra 57 Tudo bem Acabo Perdendo Um pouco De Força Né Mas De Defesa Aumenta Aumenta Alguma Coisinha Então De força Assim Eu tô Sobrando De força Né Então Vou Vender O próximo Item É que Eu vou Comprar Esse Valiant Male Então Vou Ter que Dar Uma Farmada Na E Fora Esse Item Também Esse Shield Eu vou Comprar Esse Shield Vou Comprar Aqui Aí Tô Com Pouco Dinheiro Então Vou Ter que Dar Uma Farmada Depois Então Eu vou Dar Uma Combinada Do Escudo Com O Grease World Edge Que é Aquela Espada Do Ferreiro Essa Espada Eu vou Manter Pra Depois Eu Ler Uns Livros Que Necessitam Bastante De Magic Pra Ler Então Eu vou Deixar Ele Guardado Mais Vinte De Lightning Esses Anéis Não É Assim Oh Que Beleza Né Mas Alguma Coisinha Aqui Talvez Eu Troque Não Sei Quatro De Tudo Esse Que Eu Tenho Amuleto Da Vitalidade Será Que Troco Eu Vou Guardar Vou Pegar O Grizzle Edge Não 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 Cadê Grizzle Grizzle Essa Espada Também É Que Fortinho Vou Deixar Guardado Platinum Essa Espada Também É Boa Ele Rouba 5% De Mana Então Cara Tem Tem Uns Itens Assim Legal Mas Eu Vou Usar Esse Gratul Edge Ó Ó Você Pode Ver Que Subiu Bastante Dano E O Armor Ele Subiu Pra 76 Então Cara Eu Tô Muito Bem Protegido Né Então Dei Uma Assim Um Mega Upgrade Aqui Né No Tanto Na Parte Defensiva Acho que Eu vou Precisa Dar Uma Farmada Também Né No Ouro Né Pra Pegar A Nova Armadura Então Vamos Eu Vou Primeiro Vender Vamos Ver Precisa De 23 Mil Ó Esse Ring Também É Legal Mais 19 De Magic Pô Então Vai Me Ajudar Bastante Pra Ler Os Livros Mais Com Magias Um Pouco Mais Poderosas Né Aí Eu Preciso De Dinheiro Então Vou Dar Uma Farmada Nesse Arcane Desvalor Então Vou Dar Uma Pequena Editada No Vídeo Pra Não Torturar Vocês E Já Editei Um Vídeo Depois De Alguns Minutos Depois Eu Tô Com 36 Mil De Ouro Aí Vou Comprar Esse Valiant Mail Não Não Inventário Como Assim Cadê Deixa Dar Uma Organizada Aqui Vou Comprar Armadura Nova Que É O Valiant Mail 32 Ele Vai Dar Mais 64 4% De Coisa Né De A Mais De Armadura Né Então É Legal Isso Aí Então Vocês Vão Ver Aqui Deixa Abrir O Stats Eu Tô Com 76 De Armor Né Ó 25 Contra 32 Mas X 64 De Armadura Né Então Vocês Vão Ver 76 Armor Class Vai Subir Pra 103 Cara Nossa Tudo Bem Que Eu Vou Perder De Vitalidade Mas Olha Só Mano 103 De Armour Então Eu Vou Estar Super Protegido Então Esse Arcanes Valor Eu Vou Vender Pois Eu Tenho Outro Lá No chão É Com 24 Mil É Beleza Então Cara Eu Posso Dizer Que Agora Estou Bem Mais Protegido Eu Acredito Que Quando Eu For Descer Né Depois Não Vou Sofrer Assim Tanto Dano Né Dei Uma Mega Melhorada Né No Tudo Bem Que Essa Armadura Assim É Meio Feia Parece Aquelas Armaduras Samurai Achei 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 Muito Feio Olha Olha É Bem Colorido Vamos Ver 76 103 Hum Não Vou Ficar Com Outro Mesmo Que A Armadura Seja Feia Ah Não Vou Ficar Com Outro Mesmo Que Protege Mais Esse Tô Pensando Em Vender Também Ó Só Tô Mantendo Ele Por Causa Do 10 A Mais E 23 Por Cento De De Resistência Mágica Né Vamos Deixar Guardado Depois A gente Vê O Que A gente Faz Poção Encher De Poção Vou Dar Uma Pequena Organizada Aqui Básica E Vamos Dar Uma Passada Na Bruxa Vamos Lá Aqui Estamos Na Bruxa Vocês Podem Ver Que Eu Dei Uma Farmada Então Tô Com Bastante Mineral Mineral Não Ouro Tô Confundindo Com Star Craft Aí Eu Vou Comprar Esse Book Of Golem E De Steff Não Tem Steff Assim Tão Interessante Então Vou Comprar Esse Book Of Golem Golem Aquele Monstro De Pedra De Barro Que Vai Me Ajudar Né Aí Vou Carreguei Novamente Pra Ver Se Ela Tem Algum Item Novo Tele Kinesis Acho Que Vou Comprar Se Tele Kinesis Será que eu compro? Não Vou dar uma Vou comprar o Telekinesis Aí Vou Ler ele Deixa eu ver Antes E o Depois Né 13 Aí Se eu ler 11 Então Diminui O 2 Mas Cara É Muito Difícil Eu Usei Muito Pouco Telekinesis Eu Usava Mas Quando Você Quer Usar Aqueles Shrine Né Ou Você Quer Abrir Alguma Coisa Você Consegue Fazer Isso Por Distância Então Cara Eu Não Vi Assim Tanta Utilidade Né Então Acho Que O Víde Ficou Bem Longo Acho Que Eu Passei Mais Tempo Aqui Na Cidade Farmando Itens Mas A gente Ficou Assim Bem Fortinho Então Eu Gostei Bastante Dessa Dessa Lava Então É Basicamente Isso Espero Que Vocês Gostem Do Vídeo Deixe Seu Like Comente Compartilhe E Se Inscreva No Canal Para Estar Por Dentro De Próximas Game Play Valeu Próximas 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 Próximas